Vamos abrir caixas ou fazer aprimoramentos na conta de um inscrito. Vamos, rapaziada. O menino mandou aqui o chastinho, a senha, a porra toda. Ó, ele depositou aqui 50 dólares no csgo.net, porém, usou o cupom PROFIT. Usou o cupom PROFIT, recebeu 70 dólares. Tá aqui, ó, cupom PROFIT, padrão, 50 dólar, pra cima. Erisson, Erisson, fala pra mim, Erisson, o que você quer, Erisson? Abertura de caixa, você quer aprimoramento, o que você quer? Fala pra mim. Dá pra nós tentar fazer isso aqui, ó, já como quem não quer nada, tá ligado? Um porcentinho, ó. Empurra a clã na sua cal. Ai, meu Deus do céu, que medo. Vamos tentar 6 dólar pra ela, como quem não quer nada. 6 dólinho, 5%. É isso, pô! Já profitamos! É isso! É o cupom PROFIT, papito! É o cupom PROFIT, o menino depositou. Aqui, ó, 50 dólar com o cupom PROFIT. Gastamos 5 dólar já, pá. Pegamos a faquinha. Chama! Chama no PROFIT, olha aqui do lado. Olha aqui do lado o PROFIT dele na tela. Na tela da live, o PROFIT dele caindo moedinhas. Ele já tinha faquinha? Não tinha faca. Ele já tem o Maca, ele já tem o Scout, já tem os bagulho doido tudo, tá ligado? Ele só não tinha faca, mano. Ele só não tinha faca. Luva? Luva também não. Luva também não. E a alpe dele é o MATERES, dá pra gente melhorar isso. Tamo junto! Já tá feliz, já é, Erisson. Já compensou? Você já tá felizão? Já tá tipo, porra? Já compensou, né, mano? Demais! É isso, é isso! Vamos naquele pique! Depositou usando o cupom PROFIT. Saiu como? Boladão! Vamos tentar, ó, 2% na luvinha. Para! Meu Deus do céu! Quase, 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 quase. Tenta com 6 DOL. 5 DOL, 5 DOL. Agora vai, mano. 5 DOL vai, quem confia, digita 1. Pimba! Hum, não foi. Ai, que nervoso. Guys, a gente ganhou aquela faquinha na conta dele, ó. Mas a gente ganhou ela só com bônus, guys. Porque agora que chegou no 50 DOL que ele realmente depositou. Agora que chegou no depósito real. Manda extinguares de novo. Vocês acham que eu devo parar agora? Ó, chegou aqui a faquinha, ó. Parar agora e deixar esse 50ão pra ele brincar. Porque, porra, já ganhei a faquinha pra tu, Erisson. Já ganhei a faquinha pra tu. Meu papel já está feito. Meu papel já está feito, Erisson. Tu me deu o desafio, eu cumpri. Eu cumpri. Desafio da demissão cumprida. Continua, Erisson. Quer que a gente continue, velho. Ai, meu Deus do céu. A faquinha veio na conta do inscrito. Usou o cupom PROFIT. Mano, além disso. Olha só. Pega a visão. Ele usou o cupom PROFIT, ó. 50, 20, 70. Com mais 10. Mano, ele tem 70, 80. 81 dólares. Ou seja, 81 entradas no sorteio de 15 mil reais em facas. Porque a cada dólar depositado é uma entrada. Então, ele ainda tem a chance. Tipo, já profitou. Ele já profitou ganhando a faca dele. Ele ainda tem a chance de ganhar uma faca de mil reais. Porque são 15 vencedores de mil reais. Então, tipo, ele já está no PROFIT. Já está felizão. E ainda tem a chance de ganhar mais dinheiro ainda. O bagulho é doido, irmão. O bagulho é doido. Vamos tentar fazer, ó. 4,17, mano. Vamos tentar uma com 8 dólares, mano. A gente tem que tentar essa luvinha pra ele. 8 dólares, 8 dólares. Mano, ele já está no PROFIT pra caralho. Porque pega a visão, guys. Pega a visão. Ele depositou 50 dólares. 50 dólares em reais. 250 reais foi o que ele depositou. 240 reais. A faca vale 360, mano. A faca vale 360. Ele já profitou 120 reais, mano. Porra, tá boladão. Dá-lhe. Vai vir a luvinha ainda pra ele ficar muito feliz, mano. Ah, que merda. Tem que repetir os 6 dólares. 6 dólares é o esquema, guys. 6 dólares. Então, toma. Chate, precisa empurrar. Chate, vocês precisam empurrar, mano. 6%. Empurra, chate. Empurra. Empurra, chate. 3, 2, 1, foi. Vamos. Luvinha, luvinha, luvinha. Luvinha. Tá, tá. É, não consegui uma luvinha hoje, velho. É luva de pedreiro. Não foi, não foi. Mas, ganhamos a faquinha pra ele. Ele lucrou 120 reais. 120 reais. Glória a Deus, tá ligado? O ideal do ideal é que ele queria a luvinha também, guys. Mas o ideal do ideal aqui lucrou. Tipo, é que a gente não gosta do modo ganhar pouco, né? A gente gosta de ganhar muito. Esse é o brasileiro. A gente gosta de ganhar muito. Mas tipo, lucrou. Tirou o lucro. Sobrou 50 dólares. Abre caixinha. Esse é o certo. Agora, brasileiro não faz isso, né, irmão? Brasileiro não faz. Brasileiro quer mais. Brasileiro quer mais. Brasileiro quer mais. Quer mais. Então é isso, guys. Saiu com a faquinha. Congratulations, viu, papito? Usem o cupom PROFIT no CSGO.net que vocês ganham 40% de bônus. Dá-lhe que dá-lhe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho